Aqui no Minecraft hoje nós teremos um encontro romântico com algum crush Agora qual crush vai ser só no vídeo pra você descobrir A intenção é descobrir em qual dessas 5 portas coloridas está o meu crush O meu verdadeiro amor pra poder vir já tá comigo É, mas antes da gente ir pra essa aventura já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Pra me ajudar a chegar a 500 mil até maio E... acho que é isso, então bora pra aventura! Olha só, tudo foi montado com muito carinho e muito amor Aqui está onde terei o meu encontro com o crush, isso mesmo Esse mini restaurante, olha só Tem entrada pra duas pessoas, tem prato, tem taça Olha só que lindo, que lugar mais romântico Imagina trazer o crush aqui Nossa, ele vai ficar internamente apaixonado e quem sabe virar o meu namorado Mas antes, essa tarefa não vai ser muito fácil Nós podemos ver aqui que temos 5 portas, né? 5 portas coloridas Temos verde, vermelho, amarelo, azul e rosa E dentro dessas portas tem o meu crush Agora quem vai ser? Não sei, é uma boa pergunta Eu espero que seja o que eu tô pensando, né? Mas pra ficar um pouco mais legal, em vez da gente falar assim Ah, eu quero amarelo, então vamos Não, não vai ser eu que vou escolher essas cores E nem vocês Mas vai ser o nosso portal do amor É pra ficar mais romântico Mas olha só que portal mais bonito Quando nós apertarmos, esse botão sairá um bloco Nesse bloco sairá uma cor Nessa cor corresponderá a uma dessas portas E aí nós iremos abrir Eu já tô preparada aqui com uma espada e com um arco Porque pode acontecer do crush que está ali atrás Não ser amigável Já que ele não é o meu crush Mas também estou com uma flor, caso seja Então, vamos começar Vamos torcer aqui Se eu encontrar o crush de primeira A gente vai continuar mesmo assim Tentando ver se todos não vão ser Se vai ser só um crush Porque vai que eu tenho 5 crush, né? Ninguém sabe? Então, vamos começar É... vamos apertar aqui E tá, é só apertar Olha esse coração Gira, 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 gira Mais foca, Tezinha Vamos apertar Saiu a cor azul, claro Ai, gente Tomara que venha um crush do bem Um crush amigável Ai, eu tô com medo Porque ultimamente eu não tô tendo muita sorte Com essas coisas de crush não, gente Vou colocar esse bloco aqui Pra colocar que já foi usado, né? Que já foi sorteado Já vou ficar aqui pronta Com o meu arco Então, vamos Um, dois, três E... ah, não vamos não Que eu tô com medo Tô com muito medo, gente Sério, se ele me atacar Será que vai dar tempo de eu reagir? Espero que sim Não, agora é sério Vai, um, dois, três E... Ixi Hum... Será que ele é meu crush? Não me atacou? Ah! Ah, você não tá conseguindo sair É isso sim, né? Que pena, hein? Mas, pelo visto Esse daqui não é o meu crush Então, ó Tchau pra você Não quero saber de você Você me atacou E esse crush Não está participando Então, esse crush Que nós vimos Está desclassificado Da competição Que pena, né? Perdeu Ter todo o amor Da Estesinha Pensa numa menina romântica Só eu Agora vamos continuar Então a cor azul Está desclassificada Ele não é o meu crush E bora continuar Então vamos apertar o botão Saiu a cor vermelha Hum... Quem será a cor vermelha, hein? Eu tô vendo que não tem a cor laranja, né? Laranja até imagina de quem seria Eu espero que ele esteja aqui, por sinal Mas vamos, então Abrir essa linda portinha E ver o que vai vir Ai, por favor Vem a coisa boa Por favor Então vamos Eu vou ficar preparada com a espada Eu percebi que eles não... Nossa, eu vi um bracinho ali, hein? Olha, aquela portinha amarela Tem um bracinho Mas então vamos Um... Dois... Três e... Ai, é o geleia Oi, geleia Não acredito, geleia Achei que por algum momento Você poderia ser o meu crush Podemos ver que geleia não é amigável Toda vez que eu chego nele Ele me empurra Oi, geleia Vem cá É, acho que ele não está muito afim, não Não vai me atacar, não? Vai Ai, tacou Tá, ele também não é o meu crush Então tchau pra você Não vou ficar com você Vamos fechar essa porta Então o azul e o vermelho Estão desclassificados Para esse encontro romântico aqui Olha que lugar mais bonito Quem foi o sortudo? Nossa, vai ter muita sorte, literalmente Então vamos para mais um sorteio Gira, 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 gira E aperta Concreto, verde e limão Ai, a primeira casa Hum, eu estou sentindo uma energia positiva dessa casa E eu espero que seja a pessoa que eu tanto sonhei O meu crush dos sonhos Já vou até colocar aqui, ó Verde, perfeito Agora vamos abrir Hum, a raiz Será que é quem eu estou pensando? Vai Um, dois, três e... Uou Ai, o Lovers E ó, ele não está me atacando Pelo que eu estou entendendo Ele é meu crush perfeito Sendo assim Já que ele é o meu crush perfeito Não tem nem por que eu procurar os outros Brincadeira Não é porque ele é meu crush perfeito Que eu não tenho que procurar os outros, né? Então enquanto ele está aqui salvo Eu vou deixar ele e vou continuar Agora eu acho que só está faltando O amarelo e o rosa Então vamos para mais um sorteio Hum, veio o amarelo Ai, se o Lovers é o meu crush perfeito Então... Ai, Lovers Que susto Tá me seguindo? Se ele é o meu crush perfeito Então... Aquele ali provavelmente não é Então eu já vou meio que preparado aqui com a espada Meio atento Ó, eu estou vendo o braço dele para fora Então vai Vamos abrir Ah, o que é isso? Sai daqui Nossa, ele é muito forte Ai, sorte que eu derrotei Vou até fechar isso aqui Sai daqui, sai daqui Era o Gui Nossa, o Gui estava bravo comigo, hein? Será que é porque eu já estou com o Lopes Ele ficou com o filme? Por isso que ele não é mais meu crush? Hum, ei, Lovers Por sua culpa eu estou perdendo todos os meus crushs Mas eu acho que por último agora ficou a casa rosa, né? Então vamos pegar aqui Aqui, ó Finalizamos com a casa rosa Vamos colocar ela aqui E agora é só abrir ela Já vou preparada Sei que não vai vir coisa boa por aí Olha só É o Jess Oi, Jess Sabia que o Jess não ia ser o meu crush, né? Fazer o que? Realmente é o Lovers Então, Jess Tchau pra você Porque você está me atacando E você não é o meu crush Eu só tenho um crush Que é o Lovers Podemos perceber que então O crush perfeito da Estezinha É o Lovers E ele foi o felizardo Pra poder ter um jantar romântico comigo Aqui na minha cabana Não, né? Nesse restaurante Chique, bonito Só que não tem comida, né Lovers A gente vai ter que ficar sem comer Vai ser um jantar romântico Sem jantar Só romântico mesmo Então Vem, Lovers Vamos sentar Que a gente vai bater um papo A gente vai conversar E talvez Olha Até uns beijinhos Brincadeira Tchau, pessoal Deixa eu aproveitar o jantar Tchau, tchau Tchau, tchau